Primeiramente, saudar a todos aqui, uma boa noite a todos os colegas aqui presentes. É um grande prazer ter você aqui no nosso canal, líder de bancada. Com certeza é muito importante para nós que estamos aqui, para o aposentado, pensionista que nesse momento está aqui nos assistindo, passando dificuldades. E é tantas as lutas que nós entramos, então eu queria agradecer a sua presença e enaltecer as palavras que você já falou aqui, porque mostra que você realmente faz jus da palavra, seu juramento como deputado, então isso faz muita diferença para nós que estamos aqui lutando, uma pessoa que nem você, com essa representatividade que você tem lá na Câmara, então sendo líder de partido, a gente conta muito com a sua ajuda e eu sei que você já falou muita coisa aqui que é importante, que o aposentado, que o pensionista que está aqui gosta de ouvir e quer que aconteça, porque a gente já está lutando há bastante tempo por isso, então até para o aposentado, o pensionista que nesse momento está com um momento de muita dificuldade, mas eles às vezes até ficam irritados, ficam bravos aqui conosco, a gente que é do YouTube, o que está fazendo direto esse movimento para a suspensão dos consignados, a gente sofre muito com isso. E principalmente eu também, como a única, talvez, instituição financeira do Brasil que está defendendo com unhas e dentes a suspensão dos consignados, mas para você explicar para o povo também, um pouco melhor com as suas palavras, para que o povo entenda que não é tão fácil quanto as pessoas acham que seja, mas a gente está lutando e vai ir até o fim, eu quero saber se o senhor vai junto com nós até o fim também, que eu sei que sim, mas eu quero ouvir as suas palavras, porque o povo, ele acha que, ah, se uniu todo mundo lá, a gente quer que aconteça e vai votar e vai pautar e vai vencer. Não é tão simples assim, porque se fosse, com a movimentação de todos os nossos canais juntos, daqui do Sano, do Felipe, do Milton, todo mundo, o Nery que está aqui também, está ajudando agora também o Mel, que graças a ele também o senhor está aqui, nós somos muito gratos ao Mel, que é uma presidência ilustre aqui também, sempre está junto conosco, então, para você explicar essa grande dificuldade do aposentado, penso que precisa da suspensão, se tem como a gente dizer uma questão de prazo, se tem como o senhor dar qualquer luz para nós no fim do túnel, porque o aposentado, penso que ele precisa com urgência, e o que precisar de mim aqui do meu canal, do canal dos meus amigos aqui, a gente vai te ajudar e vamos juntos até o fim, né, Elio? Eu queria ver as suas palavras sobre isso. João, obrigado pelas suas palavras, e realmente, é ruim dizer isso, um político gosta de só falar coisas boas, mas a vida é dura, infelizmente, tudo que eu disse até agora só fortalece isso. O povo, o Brasil é democrático, o povo escolheu o presidente da república, escolheu seus deputados, eu, claro, não votei no presidente, não gosto, mas a população escolheu, e ele é o presidente, então vamos já deixar isso claro. Igual os parlamentares, os parlamentares foram, ninguém, creio eu pelo menos, que nenhum parlamentar colocou um revólver na cabeça de ninguém para obter os votos da população. A população escolheu seus parlamentares, então, a Câmara dos Deputados, ela é resultado da escolha da população brasileira de pessoas que elas julgavam que os representam, e é por isso que estão lá esses 513 homens e mulheres lutando. Agora, nem sempre o que é óbvio para mim é óbvio para você. Vou dar um exemplo. O salário mínimo era para, sei lá, acho que R$ 1.072, o Paulo Guedes baixou para R$ 1.067, R$ 12,00 a menos. Um absurdo tirar R$ 12,00 do salário mínimo. Para quem está me ouvindo, para os aposentados, então, foi imoral. Aí o Paulo Guedes disse que se tivesse mantido o salário mínimo R$ 12,00 a mais, ia gerar desemprego no Brasil. O duro é que o Paulo Guedes acredita naquilo. Eu acho, eu também sou professor de economia, também entendo isso, eu acho um absurdo ele acredita, mas ele acredita, ele acredita nisso. Então, isso é política. A política e a Câmara dos Deputados é um conjunto de pessoas que pensam diferente. É por isso que existem muitos partidos. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, eu tenho um compromisso com aposentados, com os mais pobres, com os pequenos empresários, com aqueles que eu julgo, e estou convencido disso, que produzem a riqueza do país. Outros são de outros partidos que defendem banqueiros. Ora, quem está num partido, e tem, viu gente? É um partido aí, não é muito grande, vai ficar grande logo, infelizmente, tem 10 deputados, mas defende banco. Esses deputados estão lá para defender lucro dos bancos e interesse dos bancos. E muita gente que está hoje aí aposentado e passando dificuldades, esperando a aprovação do PL 1328, votou num desses deputados que estão lá. Então, é importante perceber isso. Isso é o processo democrático. O segundo ponto é que deputado reage à pressão social. É importante declarar isso para vocês. Mesmo não podendo sair das ruas, e eu oriento que ninguém saia às ruas nesse momento de pandemia, principalmente os aposentados, mas via redes sociais, pressionar os respectivos deputados de seus estados. Todos. Não estou falando só do líder, não. pressionar os deputados, porque o deputado vai cobrar do líder. Ele vai chegar para assim, líder, tem reunião do colégio, tem. Olha, estou sendo muito cobrado pela minha base para colocar em pauta o 1328. Nem que perca, mas põe na pauta. Então, é preciso que a sociedade cobre. Eu vou dar um exemplo para vocês recente. O Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Básico, o governo queria, ele vence dia 30 de dezembro agora, o governo não queria renovar. Foi para a pauta, depois de muita pressão de professores e trabalhadores da educação, foi para a pauta. O governo era contra, era contra. O governo chamou os seus deputados para votar contra. Sabe quantos deputados votaram contra o Fundeb? Sete. Por quê? Porque eles não são loucos. Se eles votassem contra o Fundeb, todos os trabalhadores da educação iam moer esses deputados. Ora, quantos aposentados nós temos nesse país hoje, aposentadas? Quantas pessoas que estão aí contando com esse projeto? Por isso, a solução é a pressão popular. As mudanças na Câmara dos Deputados ocorrem de fora para dentro. Não é de dentro para fora. Um debate como esse, as redes sociais sempre aquecidas com esse debate, é que vão forçar o resultado. É importante, então, você que está me ouvindo, atendendo essa indagação do João, cobre, cobre o seu deputado no seu estado, não importa o partido dele, e mesmo que ele tenha declarado que vai votar, cobre. Sabe por quê? Na reunião da bancada, eu falo, rapaz, eu já disse que vou votar a favor, mas não param de me cobrar. Porque isso tem um efeito multiplicador, e isso nos permite forçar. Por fim, ah, mas isso então, a semana que vem dá para resolver? Infelizmente, gente, política, não tem data. Não tem data. O velho Ulisses Guimarães dizia que política é igual às nuvens, elas vão modificando, você vai olhando assim, por exemplo, nesse momento, hoje, quarta-feira, 18h37, não tem conjuntura nenhuma para entrar em pauta. Não tem, porque a semana que vem não tem colégio de líderes, a sessão, a pauta da semana que vem já está definida, está tudo encaminhado. Agora, se hoje, quinta-feira, começar essa pressão, sábado, domingo, adentro, pode ser que no colégio de líderes, a semana que vem, a pressão tenha sido tão grande que a gente consiga colocar para votar na próxima semana. Então, não é assim, não é automático, não é mecânico, não é igual você apertar um botão. A política, se me permite um exemplo, não sei se é bom exemplo, é igual criança, não vem com manual. A gente tem que ir pegando. Ou, é igual jogar truco, não basta você mexer as cartas, você tem que saber a manha do truco. Então, truco é um bom linguajar para aposentado. Então, na verdade, o que eu sugiro, a partir das suas perguntas, é que se a gente tivesse mais apoio daqueles que precisam desse PL, e as ruas, ou, as ruas não, mas as redes sociais, pressionar, cobrar, mas de forma incisiva. Por exemplo, vamos tirar agora, sexta, sábado, domingo e segunda, segunda e feriado, vamos colocar, pegar a lista dos deputados e mandar o WhatsApp para todo mundo. Isso ajuda, contribui para que parlamentares como eu, que têm esse compromisso com o PL 1328, e muitos outros que já têm esse compromisso, não sou só eu, poderão obter o apoio desses que foram cobrados e conseguiremos colocar na pauta. Por isso, é um trabalho coletivo, e, consequentemente, o mérito também é coletivo. O mérito não será só meu. Eu apenas estou defendendo primeiro do que os outros. Só que só eu defender não resolve. Nós precisamos de muitos deputados. O Congresso Nacional é coletivo. A renda emergencial de 600 reais é um mérito do PT, que tem esse projeto há décadas. O PT sempre defendeu, mas ele só existe hoje porque o Congresso Nacional aprovou. Se todos os deputados não tivessem votado, não existiria. Então, é importante reconhecer que o trabalho em uma democracia é sempre pressão coletiva, resultado coletivo. Por isso, me parece que o desafio que eu colocaria hoje é dois. São dois. Primeiro, lógico, não é desafio. Tenho aqui meu compromisso com o PL 1328, como já tinha antes, e não é só meu. Toda a bancada do PT, ouso dizer, se vocês já não conversaram ainda, os seis partidos de oposição vão apoiar isso. Não posso falar o nome deles, mas conheço-os o suficiente para dizer isso. Então, vocês já têm 130 votos, 131. Os outros, depende de pressão. Aí, então, preciso de vocês.